A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quem tem medo de peixe palhaço sou eu, mas eu realmente acho um horror sorvete sem cauda. É, a gente zeramos! Zeramos? Não pode ser. Não tem mais perguntas. É só um testezinho bobo. É verdade. Não tem nenhuma base científica. Vou fazer meus próprios cálculos pra provar empiricamente que somos grandes amigas. Prazer! A CIDADE NO BRASIL Descobri! Twilight, a sua equação da amizade! Não tem problema. Nossa amizade é imensurável. Quer dizer que não pode ser medida. Au! Mas isso eu já sabia! A CIDADE NO BRASIL E. H. X.